Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Game MBA, quem vos fala é o Fábio, e hoje é dia da gente dar sequência na nossa série de Uncharted. Continuando exatamente no ponto que a gente parou, o Suri falou que tem alguma coisa no topo da igreja aqui, então a gente vai continuar daqui. Vamos lá. Munição. Sempre muito importante. Munição. Munição. Algo brilhando lá na pontinha. Tem alguns tesouros que são bem fáceis da gente pegar. Outros estão mais escondidos. Eu falei pra vocês, a gente deve chegar na média dos 30 no máximo. É por aqui mesmo. Certeza. Caminho de corpos diz que sim. Pra lá a gente não consegue. Deve ser mesmo. Porque a gente veio por aqui, né? Porque a gente veio por aqui, né? Uns dois vídeos atrás eu passei por aqui. Então eu tô voltando. Ou não. Ou o cenário ficou meio que repetido. Não, eu tô voltando sim. Não, não tô não. Não, não tô não. Esquece. Tinha uma porta naquele que a gente passou. Eu até tentei subir na porta e não consegui. É um outro caminho mesmo. Aqui sim a gente saiu da outra vez. Aqui tá do outro lado daquele portão. Pra onde a gente tava. Aqui sim. Eu tenho que chegar lá. Como? Vocês viram que eu fiz um cortezinho aí no vídeo? Porque eu demorei pra conseguir chegar aqui, viu? Demorei bastante. Pra saber que era aqui que tinha de mim. É, eu imaginei. Cabeça, filho. Mas sem choro nem vela pra vocês. Não. Ok, a gente tem que chegar lá. O que que tem aqui? Um tesourinho nas costas. Um tesourinho de graça. É, eu acho que não era nem pra chegar nos 30, viu? Porque a gente tá muito próximo aqui do... Do fim. Ah, mais uma. Bem ninja. Vai, poxa, destruído. Vamos esperar o tal lá pra destruir o negócio. Vamos indo, vamos indo. Aê, poxa. Aê, poxa. É, fazia tempo que eu não morria. Passei uns vídeos sem morrer. Então vamos de novo. Não, Drake. Não faz isso comigo, não. Será que eu tenho que abrir de novo pra me ver? É, e aí, vamos de novo. Então é aqui. O bom de morrer e dar é esse pau. Imagina se eu descesse lá na igreja pra voltar aqui de novo. O caminho seria muito longo. Agora que eu vi que o barril não interfere, vamos deixar ele ali. Tá. Eu tentei ir direto, não consegui. O que tem que vir aqui? Aqui. Oh, não, tem que vir aqui. Ai, ai. O que é isso agora? Cara, eu vou pular de novo. Se eu morrer... Ah, mas se tem aquele ali... Ele deveria deixar eu fazer isso agora sim. Tá. Tinha que fazer isso, mas ele não deu na primeira vez. É, vai entender. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aqui. Estamos quase lá. Show. Baixamos a primeira chave. É que normalmente é mais claro pular lá direto do que você ver que dá pra... Fazer toda essa volta. E chegamos na segunda chave quase. Vamos morrer agora né Drake? Foi! Ai ai ai. Vamos voltar. Ah, eu acho que eu fiz caca. Ai ai ai. Beleza. Vamos por aqui que aqui é mais fácil. Não sei se vocês perceberam que tem uma amuletinha que dá pra virar ali na frente. Eu deveria ter subido. Bem o pilar da ponta aqui. Na hora que você termina. Ele tem aqui ó. Dos dois lados. É, era só fazer isso. Beleza. Enroscamos um pouquinho mais tranquilo. Mais um tesourinho. Vem cinco. Caçador perito de fortunas. Bem. Olá. Olá. Tinha o coração com as duas chaves né. Tinha o coração com as duas chaves né. Sim. Bem. Estão sentindo bem no topo da caixa de trânsito. Oh. Que sorte de sorte. Olha. Eu vou precisar de uma diversão para eles sair daqui. Você tem. Uma diversão. Vem logo. E Sully. Sim. Uma vez que eles saem, me encontre no mausoleum. Mas venha através dos catacombs. É mais seguro dessa maneira. Entendi. Agora eu tenho que passar por todos esses goons sem se sentir notificado. Bom, aqui é uma parte stealth agora que a gente precisa fazer. A gente vai passar por esses caras sem ser notificado. Sully has escaped. Spread out. Find him. Vou mudar uma sniper aqui. Ah, vamos botar terror? Ah, vamos botar terror? Eu amo essa arma! Vamos! Cabeça! Quis brincar agora e quase morri. Eu estou bem bem com isso. Você não será tão feliz nessa hora. Ai! Ok. Ah! Onde é o cara? Onde é o cara? Onde é o cara? O que foi? Acho que foi tudo mesmo. Acho. Sim, sim. Agora, eu deixo a finalizar tudo. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O cara não morreu! Gastei tudo agora e não matei o cara! Nossa! O músico protege o cara! Agora foi! Pegar a desert aqui e vamos reabastecer! Eu gastei toda a bala do negócio! Não! Não! Mais um caboclo aqui! Unição! Muito importante! Vamos para a desert que dá para derrubar 7 de uma vez! Uma vez não! Cada tiro! Dá uma exploradinha básica para ver se tem mais! Mais um trofão! Vamos embora! E aí! Eu sabia que você poderia fazer! Então, o que é a próxima? Eu não sei! Estou descobrindo como eu vou! Este é definitivamente o lugar certo! Estou descobrindo como eu vou! Cara! Chegaram fácil aqui! Espera um segundo! Há algo a ver com esses símbolos! Vamos lá! Vamos a mais um puzzle! Temos... Temos... Um cálice! Uma... Uma âncora! Uma coroa! Uma cobra! Uma concha! Um livro! E duas flechas! Não! Temos... Temos um cálice! É... Um livro! A flecha! Já que você resolveu inverter... Beleza! A flecha está para cima! Eu acho que o livro também! A gente acertou ele aqui! A flecha está para cima! O cálice! Eu acho que está certo! A cobra! E a âncora! A âncora! A âncora está certa! A concha é para baixo! A cobra é para cabeça para cá! Não é isso! A coroa está certa! A coroa está certa! O cálice! Eu acho que o cálice está de ponta cabeça! Ai filhão! Decide o lado que você quer virar! Tá! Então... Só pode ser o livro! Agora que eu não tenho... Certeza do lado certo do livro! É isso! Abrimos mais um! Parece que estamos em negócio! Sim! Certo! O que você faz disso? Não sei! Poderá ser um fim morto! Espera! Parece que pode ser um caminho desse lado... Oh, maldita! O que é isso? Sully, sai daqui! É uma caixa! É uma caixa! Isso é bem! Enquanto você não é que posso ver aqui... É uma caixa! É uma caixa! É bem... Você melhor se enorme à biblioteca! Nós precisamos encontrar outra forma de sair daqui! E estamos presos! O Zord? Sim. Estamos muito próximos de achar o Dourado, mas estamos presos. Não tem como pegar uma tocha, não? Não, só ela tem a tocha. Então tá bom. E chegamos aqui nas Catacumbas. Estamos cada vez descendo mais. Vamos lá. É, os caras construíram um belo local aqui, né? Mais um Puzzle. Dois, cinco, sete. Em romano. Então cinco é o segundo caminho. Um. Cinco. Dois. Estou aqui e manter uma olhada enquanto você descobre como vamos passar. Cinco. Seis para cá. Vamos seguir aqui. Tinha um dois, um cinco, e aqui provavelmente deve ser um sete, é isso? Seis e a direita, ainda não Cinco para cima Seis para a direita não, três para a esquerda não Vamos seguindo Dois para cá Então, a dois a gente abriu Beleza Algo se mexeu lá embaixo Vamos voltar Para cá é o seis, não interessa Aqui é o cinco Olha, eu ainda rolei Ah, mas para a gente morrer um pouquinho, né? Vamos de novo Dois para cá de novo Sempre seguir o dois, cinco, e sete Que é o caminho Tesouro perdido lá embaixo Tinha de novo Tinha de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, isso vai ser de doer. Ah, eu tenho que passar os dois ao mesmo tempo. Fala que eu não vou começar lá de baixo. Beleza, pelo menos a gente sai daqui. É, eu morri um pouquinho já nessa parte. Vamos lá de novo. Dois. Vamos por aqui agora. E aí, para onde? Ah, eu tenho que pegar a corrente aqui. Isso. Então, eu tenho que passar quando... Ele foi para lá. Agora. Ah, é, rebundo. Passei. Melhor coisa é vim correr de passar de uma vez. Esse pedaço está um pouquinho escuro. Mas eu devo ficar aqui. Ah, deu trabalho, gente. Vamos lá para a janela, para passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se você puder encontrar um jeito de abrir a porta. Eu vou esperar aqui. O que diabos? Ai, ai. A coisa começa a ficar interessante agora. Vamos lá. Acho que é essa parte que tem mais puzzle. Olha a Helena esperando a gente abrir o portão. Ah, você errei. Ah, que bom. E veio a dica aqui, né? A gente morreu daquela vez lá. Olha isso daqui. Mas é desse lá. Para cá não. Vamos para lá. Vamos passar por esses quebra-cabeças todos aqui. Ah, ele de César, né? Que beleza. E aí, eu vou gravar até um pouco mais esse. Que beleza, né? E foi. Só mais um. Mais um. Põe a cabecinha para fora. Põe, Fion. Nossa. Precisamos acertar o cara lá em cima. Pronto. Tá, o cara está com um estoque de granada. E eu fui de mira. É, foi bem no fim. Já não tinha mais merda de missão. O game está com um desafio. Tá, o cara está com um desafio. De if não sonha. Oi filhão. O jogo está de sacanagem comigo. Mas eu não subo aqui, vamos explorar mais um pouquinho aqui só, como eu vou editar bastante, eu estou levando esse vídeo um pouquinho mais longo, porque eu não sei o quanto eu vou editar, então ele deve ficar um pouquinho mais longo, vamos embora. Ele estava segurando a arma, vamos ver se sem segurar na arma, ele segura ali, deu uma bugada por ele tacar a arma na mão, buraco não é, mas tudo bem, essa passa, provavelmente eu devo derrubar a escada aqui para a Helena, ai, filhão, escapou, mas dessa você não escapa não, foi, vou colocar a escada de graça para a Helena ali, achando que a gente estava tranquilo, acho que por isso que ele bugou aquela hora com o negócio na mão, porque tinha esses caras aqui no canto ainda, ai ele deu aquela bugadinha com a arma na mão e morreu, mas beleza, vamos continuar aqui, vamos subir mais um pouquinho, ai, ai, morri, mais uma vez, eu estou bem de munição, duas, espero que isso seja em algum lugar, mais um tesouro lá embaixo, vou pegar um pouco de munição de novo, vou pegar um pouco de munição de novo, vamos ali, morreu, vamos ??? Ana, morreu.. Fora… Ah, beleza, vamos continuando aqui, 7 para cá, quero ver se a gente saia, se a gente saia pelo menos aqui das catacumbas, quero ver se a gente saia pelo menos aqui das catacumbas. Vamos lá para aí para lá para lá, perdi, vai ver se a gente saia, se a gente saia pelo Beleza galera Vou fazer o seguinte A gente avançou bem nos puzzles Esse vídeo está ficando longo Eu não sei o quanto eu vou editar Mas ele vai ficar longo E eu vou finalizar por aqui A gente já deve começar ali Deve ser alguma coisa bem interessante Que a gente já começa no próximo vídeo Bom, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, curtem Compartilhem Favoritem Ajuda bastante o canal Agradeço, agradeço demais Deixem seus comentários aí Eu gosto de ler, respondo todos A gente vai conversando e vai se conhecendo Se não está inscrito no canal, se inscreve Para sempre estar recebendo vídeos novos Sempre séries novas A gente vai acompanhando vários jogos juntos Por hoje era só Um grande abraço Tudo de bom, fui!